Olá, bom dia! Bom dia para você que está me ouvindo ao vivo aqui no podcast. Eu sou Arquimedes de Castro, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, você que está ouvindo pela primeira vez. Nós temos episódios diários sobre comunicação, sobre relações públicas e media training. Vamos falar sobre como se comunicar melhor, usando não só as redes sociais, as plataformas de streaming e podcasts, mas também como se comunicar melhor utilizando os meios de comunicação tradicionais. E hoje eu trago para vocês um episódio especial para quem está aí pensando, bom, será que vou ser candidato? Será que não vou ser candidato? É, este episódio, ele é imperdível para todos os pré-candidatos. A gente vai ouvir muito esse termo pré-candidatos até o ano que vem, né? Um ano usando aí esse termo com muita frequência. E vão sempre lhe perguntar se você é pré-candidata ou pré-candidato. E aí você vai ter que ter uma resposta, né? Não adianta dizer que não sabe, que não tem o que dizer. No episódio de hoje eu vou fornecer para você, gratuitamente, orientações práticas para aqueles que desejam se destacar e conquistar o apoio dos eleitores durante as eleições de 2024, a disputa municipal, a mais acirrada das eleições é a municipal. Porque tem torcida organizada, vizinho contra vizinho, é divertidíssimo, principalmente nas pequenas cidades. Ser um pré-candidato é o primeiro passo em uma caminhada desafiadora e a comunicação eficaz desempenha um papel fundamental nessa jornada. É essencial, é essencial criar uma estratégia de comunicação bem planejada para estabelecer uma imagem positiva e autêntica perante os eleitores. Vamos explorar algumas estratégias-chave que podem impulsionar a sua campanha. Cinco estratégias-chave para impulsionar a sua campanha. Vou dá-las agora para você. Agora, antes, considere, se você achar que deve, considere inscrever-se nesse podcast para que você possa receber esse conteúdo regularmente e gratuitamente. Será sempre gratuito. E deixe aí a sua manifestação, porque nas redes sociais o algoritmo valoriza muito quando você interage com o conteúdo. Então, mesmo que você não goste, não saia sem dizer. Coloque aí, não gostei. Faça algum comentário, uma crítica. Não tem problema. Eu sou uma pessoa aberta a críticas. Muito. Inclusive, as críticas injustas. Porque são elas que me aproximam da minha humanidade. Mas, cinco dicas. Aí, por que você tem autoridade para dar essas cinco dicas? Quem é você, Arquimedes, no jogo do baralho? Bom, aí, rapidamente, para você entender de onde eu tirei isso. Não foi de dentro da minha cabeça, do nada, de um livro. Não. É experiência mais. Laboratório de comunicação mais. Leitura, pesquisa, teste. E, desde 1989, estou fazendo campanhas eleitorais. Tive sorte. A primeira foi muito bem sucedida. Qualquer dia desse, conto ela aqui em detalhes. Mas, tirei daí. E, da minha experiência como comunicador de rádio, de televisão, escrevendo para revistas, para jornais, atuando como assessor de imprensa de grandes empresas e corporações, de prefeituras e de órgãos governamentais. Tem história. Dá uma olhada lá no meu LinkedIn, Arquimedes de Castro. Tem um bocado de coisa lá sobre a minha, que chamam hoje de trajetória profissional. E, aí, foi daí que eu tirei essas ideias que eu tenho aqui para você. São cinco dicas. E, aí, é possível que você queira compartilhar esse conteúdo com alguém que é pré-candidato. Então, ouve até o fim. Vê se vale a pena compartilhar. É o seguinte, são cinco estratégias-chave que podem impulsionar a sua pré-campanha, ok? Primeira. Planejamento e comunicação. O primeiro passo é estabelecer um plano de comunicação claro e bem estruturado. Como é que começa a fazer um plano de comunicação? Pega um papel, caneta ou um computador, ou aí no seu celular, ou em, sei lá, como você quiser. Mas tem que escrever em algum lugar. Escreve plano de comunicação. Você não sabe fazer um plano de comunicação? Não tem problema. Escreve no papel que você tem a necessidade de ter um plano de comunicação. E, aí, na sua rede de contatos, no seu network, você acha uma pessoa para fazer isso? Se você não achar, chame-me, que eu farei com todo prazer. Isso envolve definir os objetivos da campanha. É isso. Qual o objetivo da campanha? Identificar os principais temas. O objetivo da campanha é ganhar. Mas, na pré-campanha, o objetivo não é ganhar. É ser escolhido. E, para ser escolhido, você tem que dizer, né? O meu objetivo, né? O objetivo é ser escolhido como candidato a... O que que você vai se candidatar? Já sabe? E, aí, o que que precisa para isso? Isso envolve definir os objetivos da campanha. Identificar os principais temas e mensagens que você deseja transmitir. Quais são os temas que você quer comunicar às pessoas? Principalmente aquelas que vão influenciar a opinião pública ao seu favor quando forem feitas pesquisas para definir quem vai e quem não vai para ser candidato. Como é que você quer se comunicar? Você vai dizer... Você sabe falar sobre alguma coisa sem ter um papel na sua frente? Ou seja, você é capaz de desenvolver aí uma ideia, um tema? É preciso que você saiba fazer isso. Se você não sabe, se você não consegue falar em público, eu também posso lhe ajudar. Mas você pode arrumar aí também entre... Sim, se você quer aprender, tem um monte de episódios, né? Já são quase 40 episódios desse podcast. Mas no YouTube, no meu canal, lá no Laboratório de Comunicação, tem aulas gratuitas, muitas aulas, das quais você pode se aproveitar. E tudo está acessível a partir do meu perfil no Instagram. Tem um link lá, no perfil do Instagram. Você clica no link, você vai direto para o meu site. Lá no site tem tudo o que você precisa para estruturar a sua pré-campanha sem me pagar nada. É tudo grátis, ok? Bom, agora que você já definiu objetivos, principais temas, nessas mensagens que você deseja transmitir, você tem que selecionar os canais de comunicação mais adequados para alcançar o seu público-alvo. Quais são esses canais de comunicação? O que é que tem aí na sua cidade? Tem rádio? Tem podcast? Você tem muita gente na sua rede social? Quem são os caras que têm muita audiência na rede social? Quem são os influencers respeitáveis que podem lhe apoiar? Toda essa galera, entendeu? Selecionar canais de comunicação. Rádio, emissoras de rádio, as emissoras de TV, se eventualmente houver, e aqueles influencers digitais que têm um público cativo e que podem lhe apoiar. E você mesmo desenvolver a sua plataforma de comunicação. E aí é só você criar. Investe, cria um estúdio, monta um estúdio, e hoje com pouca grana você faz isso. E com 10 mil reais, até menos, 5 mil. Com 5 mil reais você é um estúdio digital básico, você consegue montar aí tranquilamente. Bom, a primeira chave eu já dei. E agora vamos à segunda. 1. Identificação do público-alvo. Você sabe o que é público-alvo? Presta atenção. 2. Conhecer seu eleitorado é crucial para criar uma comunicação que renda votos. 3. Realize pesquisas e análises científicas para entender as necessidades, preocupações e aspirações dos eleitores em sua cidade. 3. Ao conhecer seu público-alvo, você poderá adaptar sua mensagem de forma mais relevante e impactante. Não adianta fazer pesquisa agora para saber quem vai ganhar. Isso aí é futurologia. Melhor você ir numa carta tua amante e perguntar para ela. Ela joga búzios, vê nas cartas lá do tarô, não sei. Adivinha o futuro. Mas o futuro, existem tantas variáveis envolvidas no futuro de uma campanha eleitoral, e nós estamos ainda na pré-campanha, que não dá para adivinhar quem vai ganhar. A pesquisa agora é para saber o que as pessoas querem, as necessidades, as dores, as dores, as dores do povo. E aí, entendendo essas dores, preocupações e aspirações, você vai conseguir definir o seu público-alvo e a sua mensagem. 3. Criação de mensagens consistentes. Ter uma mensagem consistente é essencial para construir uma imagem sólida e transmitir credibilidade. 3. Credibilidade. Defina alguns pontos-chave que resumam suas propostas e valores. Quais são os seus valores? O que para você é importante? O que lhe move? Essas mensagens devem ser transmitidas de forma clara e acessível em todos os seus discursos. Já aprendeu a fazer discurso? Tem aula no meu canal dizendo como é que faz isso. Isso tem que estar nos discursos, mas tem que ter adaptação na linguagem para também estar nos materiais impressos, nas entrevistas e posts nas redes sociais. Tudo encadeado, tudo alinhavado, tudo conectado. 4. Quarta chave. Estabelecendo uma imagem autêntica. Ó, minha amiga, não pode maquiar muito nas redes sociais não, entendeu? A política agora, com muita maquiagem, não funciona. A autenticidade é uma qualidade valorizada pelos eleitores pós-modernos que irão às urnas em 2024. Inclusive os jovens que pesquisam tudo sobre tudo. Então, meu amigo, seja transparente, seja genuíno, seja verdadeiro em sua comunicação. Demostre empatia. Sabe o que é isso? Não. Empatia. Dá um Google. É ser capaz de sentir o mundo como o outro sente, com as dores do outro. E não só sob o seu ponto de vista. Ter empatia. Demostre isso com as questões enfrentadas pela comunidade e mostre como suas experiências e seus valores, seu conhecimento, o capacitam para enfrentar esses desafios. Quinta chave, quinta e última chave, utilizando a mídia de forma estratégica. As entrevistas na mídia, rádio, televisão e podcasts, tanto em veículos tradicionais como em mídias digitais, são oportunidades para compartilhar suas ideias e mensagens. Ah, mas eu não quero dar entrevista agora para não me expor. Deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas só vão votar em você se elas souberem que você existe. Então, você tem que se expor. Ser político é se expor. Não quero me expor. Então, faz concurso público, vai trabalhar num gabinete burocrático em algum lugar, que aí você não precisa falar com ninguém. Mas política é a arte de se expor. De forma que você... E aí, por isso que é uma arte de se expor. Porque você tem que se expor, mas não pode se atrapalhar. E é por isso que o mídia training é importante. Porque sua comunicação precisa estar alinhada. Afeiçoe suas habilidades. Presta atenção. Aperfeiçoe suas habilidades de oratória. E prepare-se para responder a perguntas desafiadoras. Além disso, aproveite a presença online.